Olá, meu nome é Daniela Freixo de Faria e hoje eu estou com a Marcia Lauretti, dentista, e a gente vai falar sobre a mamadeira e a chupeta. Nosso tema, tchan, tchan, tchan de hoje, tenso, mamadeira e a chupeta tão importantes e tão presentes na vida dos pequenos, mas que tem um efeito tanto no emocional quanto na dentição. O que você tem visto, Marcia, no consultório? As crianças se perguntam se pode usar a chupeta, ai meu filho usa ou não a chupeta. Acho que é importante, a chupeta tem uma função no bebê, quando é bebezinho, tem muitas bebês que precisam da chupeta. Então, assim, oferecer a chupeta, acho que pode, deve, deve. Até porque muitas crianças pegam o dedo quando não pegam a chupeta e depois até complica mais, né? Não, bastante. Então, acho assim, tem que ser oferecido a chupeta. Mas, assim, de uma forma de que a chupeta é pra aquela hora que a criança precisa, pra descansar, pra dormir e não a qualquer hora que começa a chorar. Porque a hora que começa a chorar, você já dá uma chupeta, às vezes você tá cortando uma outra necessidade da criança, que é fome, ou tá suja, ou tá com alguma coisa assim. Então, a chupeta é sempre importante nesse momento, que provavelmente é a hora em que eles vão dormir. Então, deixar a chupeta, isso com o bebezinho, né? E depois, ao longo do tempo, quando as crianças forem maiores, é sempre deixar a chupeta associada a essa hora de aconchego, de sono, pra não ficar uma criança com a chupeta na boca, estiver andando com a chupeta. Isso atrapalha bastante a dentição. É nessa hora, na hora de falar, com a chupeta dentro da boca. Isso muda todo o processo de fala, de dente, de deglutição. De movimentação de língua, de tudo, né? Isso. Porque pensando, é um músculo todo se desenvolvendo, tem todo um processo que acontece que a gente não... Eu não entendo, mas que tem todo um processo enorme acontecendo, pra gente conseguir movimentar e aprender a falar, né? É, se ela tá sempre com aquela chupeta, o tempo todo com aquela chupeta, ela não consegue falar direito, se expressar, e também começa a engolir errado, a fazer as coisas de uma maneira que ela usa. E respiração também, deve também influenciar em respiração. Sim, porque ela tá sempre com a boca aberta, então a respiração dela começa a ser uma respiração oral, e isso afeta depois o crescimento. E aí, mais pra frente, uma criança que chupa bastante chupeta vai ter bastante problema nos músculos faciais. Porque a chupeta ajuda se ela estiver sugando. Se ela estiver sugando, ela tá fazendo exercício, que é o que precisa. Quando a chupeta tá lá e ela tá só parada na boca, aí ela não pode. É essa hora que tá atrapalhando. Nossa, vai até adulto, músculos faciais incrível. Agora, me fala uma coisa. Na parte dessa coisa da dentição, a partir do momento que os dentes começaram a nascer, a criança tá com o seu um ano, um ano e pouquinho, tudo bem a gente chegar com essa chupeta até dois anos, dois anos e pouco, que é quando normalmente começa essa passagem de tirar a chupeta? Isso, eu aconselho. Esse é o ponto mesmo, que sempre foi o ponto que eu pensei que tem a condição emocional de fazer essa despedida. Então, a hora que ela tá realmente mais focada na parte de mastigação, ela não precisa mais tanto dessa sucção. Então, realmente, é essa hora. Então, dois anos, dois anos e pouco, a gente começa a indicar, a tirar. Até porque, se antes essa chupeta deu alguma alteração, eles ainda estão muito, a boquinha ainda tá muito molinha, tudo. Se você consegue tirar até uns dois anos e meio, volta tudo sem precisar de nenhum aparelho ortodôntico, uma coisa maior, na maioria das vezes. Então, depois desse tempo, dos três, quatro anos, aí, pra tirar essa chupeta, provavelmente, só depois pra corrigir o que deu, né, ortodonticamente, é só com o aparelhinho, alguma coisa assim. E nessa fase que é importante as mães estarem preocupadas, que eu falo, daí, pra falar com você, que a criança tem que usar chupeta nessa hora. E não, assim, ah, tá chorando, põe a chupeta. Ah, tá no carro, põe a chupeta. Então, isso que é importante, que muitas mães acabam usando a chupeta pra facilitar e depois acaba dificultando pra tirar. Porque daí elas usam a chupeta de uma forma mais comum, um apoio, não sei, né. E daí, aí, elas não conseguem tirar, não é porque ela não precisa mais da chupeta na parte funcional e ela se torna outra coisa. A chupeta virou outra coisa, sim. É, a hora que a gente começa a usar a chupeta como uma grande, uma grande bengalona, né, de muitos momentos, a gente não tá tirando a chupeta do pegar no sono. A gente tá tirando a chupeta de toda vez que ela tá cansada, toda vez que ela tá estressada, toda vez que ela quer alguma coisa e não tem, toda vez, a chupeta começa a ser um gatilho de conforto pra muitas situações, né. E, gente, existe a fase dessa transição pro crescer, né. E a chupeta e a mamadeira, elas representam isso. E tem esse, essa despedida nossa que muitas vezes a gente fala, nossa, mas é o meu bebê. E muitas vezes a gente demora pra entender. É, muitas mães têm dó de tirar a chupeta. E, às vezes, não é nenhuma questão. Muitas vezes eu falo, olha, acho que já poderia tentar. E a mãe vem depois, ah, eu fiz o que você falou, porque eu ensino vários passos de como que deve ser tirada a chupeta. E é sempre de uma forma gradativa. Nunca, né, você tira a chupeta. Ah, não, amanhã você não tem uma chupeta, que isso não é legal. Então a gente vai ensinando como fazer. Tem muitas crianças, tem muitas chupetas. E aí a mãe falou, não, ele me deu a chupeta. E não pediu mais. Tá vendo? Ele não precisava da chupeta. Na verdade, quem precisava da chupeta era mais a mãe. Então, esse deixar crescer é muito importante. Tanto com a chupeta quanto com a mamadeira. Exatamente porque a gente tá ensinando pras crianças que o crescer é uma coisa muito boa. Que tem conquistas. Que a hora que ele deixa a chupeta e que ele vai comer alguma coisa. Ou que a gente vai passear em algum lugar. Ou que ele já consegue fazer tal coisa. Essa informação, a gente tá dando junto com todo esse movimento que vem junto dessa despedida. Mesma coisa de sair da mamadeira. Da coisa do bebê deitado. De repente você tá sentado tomando a coisa num copinho, numa canequinha. E todo esse movimento, ele tá informando o tempo inteiro competência, capacidade, conquista. E isso forma. Na mamadeira, o mais importante pra gente, além dessa parte da idade, é que a mamadeira tem os seus bicos e os bicos certos. Então, nunca fure uma mamadeira, nunca aumente um furo. Ou use um furo que é pra... Leite no suco, na água. É, não, é do mingau, né, engrossado, pra passar só o leite. Isso que faz também grandes problemas na... Porque aí muda a força de sucção, é isso? Isso. E aí a criança acaba engolindo muito leite, às vezes pra não se engasgar, ela faz todo um outro movimento também, de novo, e atrapalhando toda essa parte oral dela. Olha, gente, que coisa interessante. Você vê o furo da mamadeira, olha só que bacana. E dessa despedida, o que você recomenda é que também a gente preste atenção na história do copo com bico, do quanto a gente acha que saiu da mamadeira, mas a gente não saiu da mamadeira. A gente tá ainda no copo com bico deitado, é um... quase mamadeira. Mamadeira, é. Então a gente presta atenção nas passagens, né, que óbvio, lembra a história do funil? Vai ter um desconforto, vai ter o desconforto de ficar algumas noites sem a mamadeira ou sem a chupeta, mas na hora que essa criança conquista e ela passa do desconforto, aquilo acabou, ela não pede mais, porque ela conquistou um novo... Ela tá em um novo patamar, ela tá em um novo momento. E isso é conquista, isso é tirar a rodinha da bicicleta, isso é conseguir levantar e sair andando e tá com as mãos livres pra pegar alguma coisa que ela quer, isso é conseguir dar conta de fazer algo sozinho. E é assim que a gente vai crescendo. E começa desde sempre, mas também começa com a nossa parte. Legal. O vídeo de hoje foi esse. Obrigada, Amar. Até mais. Temos mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.